Terá de ter Insiste bem a Hungria, Détari Bom lançamento por aqui, Cris Olha a cante da Hungria, de cabeça GOOOOOOOL Détari Détari O grande jogador húngaro, o maior ídolo da atualidade da Hungria De cabeça, Deus outra vez O cante como foi, olha que lindo toque de Détari Uma jogada perfeita do ataque Não se meteu a zaga, não saiu o leão do gol do Brasil Ficou estático e a cabeçada entrou Não muito forte, mas entrou no canto direito, apenas colocada de Détari Détari é o nome dele, 10 é o número da camisa dele O grande ídolo explode a galera local Outra vez o Brasil toma um gol no começo do jogo Um outro ângulo pra você ver O Diego estava mal posicionado Foi lançado as suas costas e saiu o gol Cabeçada fraca, mas no canto Tá lutado é lá pra esquerda, não deu certo Faltou um pouquinho de rapidez no ataque Olha e escapar a perigua do Détari Dribla Moser, vai pra área, galera fica de pé Oscar de deslado E é o da canela, atentou o segundo gol O que é o da canela, atentou o gol do Détari O que é o da canela, atentou o gol do Détari E é o do da canela, atentou o gol do Détari E é o do da canela, atentou o gol do Détari Serrada faz em cima do Brasil Pouco mais de quinze minutos, Qualcomm? Brasil nesse instante, passe errado. Desça, ligou a finta para Serratti. Tem condição, olha a posição perigosa. Serratti desceu, não defendeu o Serratti. Gol da Hungria. Outra vez a escapada do Serratti. Rápida, fulminante, desafessa do time húngaro e é o delírio da torcida. Joga bonito o time húngaro. Aperto, mas o Brasil dá espaço. Terça no replay. Serratti, ninguém na marcação, ele escapou soltinho. Leão ainda até perdeu a primeira. Não tinha nada mais para fazer, deu azaque e voltou no pé de Serratti. Terceiro gol da Hungria. Três para a Hungria, zero para o Brasil. Outro ângulo, deu o gol húngaro. Vinte e oito minutos, quase vinte e oito minutos. Três a zero. E agora, José? É, de fato, o nosso time estava mal posicionado. O Dida estava totalmente à frente. E a bola foi lançada nas suas costas. E o jogador teve toda a facilidade de chegar e fazer o gol. O Leão ainda defendeu no primeiro lance e não teve culpa no ganso do gol. Final do jogo. Estamos passando dos 45 regulamentares. Toda a torcida de pé no Estádio Nacional de Budapest. O Bria não vai jogar mais daqui até a Copa. Fica com esse grande resultado. Vai pegar embalada na Copa do Mundo. Termina o jogo. O Bria não vai jogar mais daqui até a Copa do Mundo.